Não pago mais caro no mercado, faço em casa usando apenas um ingrediente. Vamos precisar de meio quilo de colchão duro. Vamos cortar ele em fatias de aproximadamente dois dedos. Quando ele já estiver todo cortado, vamos reservar ao lado. Em um recipiente, vamos forrar o fundo com sal. Vamos espalhar esse sal muito bem. Após, vamos começar a adicionar nossas fatias de carne. Após fazer a primeira camada de carne, vamos colocar um pouco mais de sal por cima. Vamos repetir o processo adicionando mais carne e mais sal. E quando já estiver assim, a vasilha completa por sal, vamos fechar o plástico filme e deixar por três dias. Esse sal vai ajudar a desidratar nossa carne. Agora, passados três dias, nossa carne vai estar assim. Vamos retirar toda essa água. E lavar carne por carne. Após lavar, vamos secar levemente. E logo em seguida, vamos colocar mais um pouco de sal por cima. Vamos fazer com sal, como se estivéssemos empanando esse bife. E quando ela já estiver assim, vamos passar para um recipiente e deixar descansando por um dia. Vamos embalar ela com plástico filme novamente e deixar descansando. Lembrando que ela descansa fora da geladeira. Passado esse tempo, como vocês podem ver, não vai soltar mais água, pois ela já vai estar bastante desidratada. Agora é só retirar o excesso de sal. Se preferir, pode lavar novamente. E olha só pessoal, como a nossa carne seca fica incrível. Vou cortar para vocês verem como fica por dentro. Fica incrível, super deliciosa e super fácil de fazer. Agora você nunca mais vai comprar pronta no supermercado. E essa foi mais uma receitinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!